Eu não lembro exatamente o contexto, mas eu tava pesquisando coisas de jogos antigos E o chat começou a sugerir de eu pesquisar várias coisas pra ver coisas antigas E eu achei um monte de tutorial da época, assim, de 2012, 2009, etc E eu não consigo controlar meu riso quando eu vejo essas crianças fazendo vídeo pro YouTube Porque eu me identifico, porque com 10 anos de idade eu tava tentando gravar e era a mesma coisa Você era computador lento, era internet e eu não sabia gravar vídeo com 10 anos de idade também Mas enfim, eu achei muito fofinho, muito engraçado E eu vim live e aí eu resolvi botar aqui É nóis Chegamos no CERN, mano Primeiro vídeo, o primeiro vídeo da internet ensinando a como baixar e instalar o Skype, mano Primeiro vídeo da internet Tá, pô Fala aí, cara Nice, ó Vamo ver, vamo ver o que que tem aqui, ó Tem o Mozilla Firefox, Cyberlink, Power DVD 10 Quero de gravar o DVD A Vast, né, claro A Tubecatcher Microsoft Office 2007 Photoscape, ei, Photoscape, velho Photoscape muito foda, tá O Point Blank tá aberto, mano O cara tá gravando o tutorial com o PB aberto ali, ó Vambora Nossa, esse negócio deixava amarelo o mouse pra gravar tutorial, mano Aham Aí já vai abrir isso aqui E vocês vão aqui, ó Baixar o Skype Tá Tem pra Windows 8 Aí vai ter aqui, ó Área de trabalho do Windows Isso é pra Windows 7 Tá bom Acho que pra Windows 7 XP e Vista Esse aqui, ó Tá Tem certeza do Vista, mas acho que XP também Tenho quase certeza do XP, mas... Sim Cara, é o tema do MW3, do Google Chrome e do moleque Ó, vocês vão no Skype.com de novo Nossa, mano O vírusão aqui, ó Tá com vírus, viu, amigo? Esse Raul 1, 2, 3 aqui É... É vírus Eu lembro disso aqui Putz, mano Que lerdeza Quero voltar a usar o Skype Muito vintage Beleza Vamos baixar o Skype Esse aqui é 9 minutos, mano Esse aqui é 9 minutos Tem que acontecer alguma coisa Tipo, é 9 minutos de vídeo Eu não sei... E aí, galerinha E ainda tem... Ainda diz que tem... É... Promoção paga, mano Esse aqui tem muita coisa na letra 9 minutos pra instalar Skype, mano Nossa, Windows XPzão, hein Ó, tem meus documentos Windows Live Message Emoticons for your messenger, mano Ó, lá que pica Lá ele, ó Mano, deu a volta esse emoji, né Esse emoji, ele deu a volta Hoje em dia as pessoas usam ele de novo Ele deu a volta Ele sobreviveu Eu gosto do Fuck Yeah, mano Eu queria que o Fuck Yeah voltasse muito Assim, é um dos meus favoritos da época O Fuck Yeah Tem novo documento Novo documento do Office YouTube Beleza Oi, minha mãe Eu estou fazendo... Eu estou com vídeo Nossa, agora eu fiquei nervoso Ih, fico nervoso E a vocês Como é? De como baixar o Skype Tá, porra É isso aí E vamos lá Tá Primeiro PC bem rapidão, graças a Deus Bota Google Baixa aqui Vai na internet e bota Google, mano E lá você bota o nome Skype Tá bom Mas calma Eu vou mostrar pra você Beleza, beleza Não, gente No seu tempo No seu tempo A mãe dele pediu nos comentários Ele fez o tutorial É muito doido aqui E também tem dois jogos abertos Afemaria, mano Nossa senhora, mano É por isso que tem nove minutos o tutorial, né Agora está explicado Por que tem nove minutos o tutorial Achei, vazou Misericórdia Eu estou com medo de aparecer, sei lá, mano Algum peito na tela Qualquer coisa a gente só finge que não teve, tá? Misericórdia Ixi, manhã vai aparecer no YouTube Ela vai retar Nossa, por que ele demora pra responder O computador Mas que lag Isso é um absurdo Ixi Já está dando raiva Desculpa Imagina, pô Imagina E quando eu botar no baixo aqui No seu tempo, pô E botar o nome Skype Eu volto Então Como é que é, mano? Como é que vendem um computador? Funciona Que opera dessa forma, mano? E deixa eu só ver aqui O que minha mãe botou E eu já mostro pra vocês Como baixar o Skype Nossa Maria, mano Daqui a pouco eu quebro esse computador Ô mãe, não fala Ô mãe, não fala com ele não, mãe Por favor, mãe Não fala não Ele está digitando, viu? Nossa, foi aparecer depois de muito tempo Estou fazendo o vídeo A senhora vai aparecer no YouTube KKK Tá famosa Tá famosa Pera aí, galera Por enquanto ela não está falando nada Então Vamos lá Então Vocês vão no baixo aqui Bota Skype Vixe Meu Deus Acho que esse computador está com vírus Eu tenho certeza que estava Que matéria é essa? Veja as tecnologias presentes Nas prisões de segurança máxima Então, galera Aqui Meu PC está muito lento Eu vou parar aqui E quando eu clicar aqui Eu volto Grande vidência 2012 Uma dica para uma barriga lisa Vixe Mas que computador chato Eita, meu Deus Não, não, não Não é melhor baixar pelo baixo aqui Vai no Skype.com Quando eu boto aqui Eu volto, galera Não quero aparecer, não KKK Agora já era KKK Voltei, galera E aqui Já acusou aqui Porque deu uma doida No Skype Vocês veem Windows Deu uma doida No Skype No Windows Não puxa assunto não, mano Isso não vai demorar mais O tutorial Quero muito saber Como é que faz Para baixar o Skype, mano Por favor Poxa, já está no Windows Galera, os últimos vídeos Não estavam assim Porque O jogo aqui Não estava incomodando Mas É assim mesmo Não estava demorando tanto Vão botar a pasta Vão botar a pasta lá Que vocês querem Vão baixar aqui Vão botar lá a pasta Eu não vou continuar Instalar nem nada Porque eu já tenho Para não dar erro E também O computador está muito lento Então não dá Para continuar Então vocês vão lá Vocês vão em O que obteu o Windows 8 Vocês vão em download Skype Não, vão em JetSkype Windows 8 Download Skype Ah não, não, não Meu Deus Ai caraca, mano Skype mudou Ah não, Skype mudou Então galera Vocês vão em Skype Aff, velho Quando voltar Quando entrar aqui Eu volto Ah não, não Tadinho Então galera Vocês vão aqui JetSkype For Windows Desktop Clica aqui Quando for na página Eu volto Valeu Eu acho que esse vídeo Ficou ruim Tadinho Nossa, tadinho Esse final Partiu meu coração Tadinho Nossa Eu queria muito Abraçar essa criança Tadinho Tem 15 visualizações Eu vou comentar Tava precisando Precisando Baixar O Skype E me ajudou muito Continua Aposta mais Mais Aí ó Muito foda Muito da hora Eu achei esse vídeo Muito fofinho Na real E me fez lembrar De tudo que eu já passei Fazendo coisa Na internet E eu tenho Um monte Um monte De vídeo Não listado No meu canal E talvez seria Uma boa ideia Fazer um vídeo Contando todo O processo Até chegar aqui Eu não sei se seria Uma boa ideia Mas isso seria Um vídeo mais trabalhado E eu acho que eu postaria No meu canal principal E não nesse daqui E eu tava pensando Em fazer uns vídeos Mais elaborados Mais demorados Pra postar lá Também na verdade Mas eu ainda não sei Se seria interessante Você assistiria E valeu gente Obrigado A gente se vê No próximo vídeo Agora que entra o pianinho Gostou da metalinguagem?